Música 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 Será que está gravando? Ah, está gravando Música 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 Hoje nós vamos fazer um vídeo Música 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 Por causa que boato de gente vai fechando no fim do mês E também, desculpa pela chiada E esse vai ser o nosso último vídeo de Arctic Combat Agora respira, né? E se ele não fechar, nós vamos continuar gravando Vamos aí, galera Nós também temos um mitere do canal Zoro Games Um oi, hein, mitere The Gamer Zoro Ah, Gamer Zoro, é E eu não sou do canal, eu só participo O inimigo pegando B O inimigo pegando B O inimigo pegando B O inimigo pegando B O inimigo pegando A Nossa, não tá tomando raid Acabou as balas Eu tô cuidando da A aqui Tá, essa daqui tem mais balas Ah, galera Eu não sei se eu já falei, mas Desculpa pelo chiado aí Porra, onde é que é o B? Olá A B é pra um A B é pra um 15 que eu segui O que é isso, Jogo? Tanto Queria Desistir? Stormkill A, porque o B é pra lá Eu chamei e ataque a ele O ataque a ele Funcionando ali Ah, o neguinho me matou, cara Cara, eu tô com muito lag Eu sei aí, galera Vai pegar as outras, cara Porra, velho Eu não moro aqui desse lado Ah We are capturing B Enemy down Nós temos capturado B! Valeu por ter me salvado. Nós estamos capturando C! Vamos! Nós estamos capturando C! Vamos capturando C! Nós estamos capturando C! Vamos capturando C! Vamos capturando C! Vamos capturando C! Vamos capturando C! 11 barra 2 eu estou! Estou! 35 barra 2! Vamos capturando C! É que eu manjo! O que é isso? 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 Então, é isso aí? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? 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 C We are capturing C We are capturing C Enemies picking B We have captured C All positions are under control Enemies picking B Enemies picking A Ah, I got a gun in the middle I got a gun I got a gun I got a gun Nice hit I will kill a gun I got a gun I got his gun I got this I got it Vou tentar capturar a ser Opa Cuidado por mim não pegar a... Ah não Vou pegar a ser Tá, eu tenho que manjar mais dos mapas ai GAMEPLAY 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 Ganhamos galera Essa foi nossa game play então tá Tchau 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 Tchau